O Flamengo venceu o Fortaleza por 2 a 1, e há coisas nessa partida que você não viu, e você não prestou atenção. Mas eu estou aqui para isso, abrindo seus olhos para a infinidade de possibilidades que há no futebol. Vai começar a melhor análise da internet brasileira, sem clubismo nenhum, é bom deixar muito claro isso, e parcial, como sempre soa, uma análise fria dos fatos. Por isso que é a melhor análise da internet brasileira. Mas antes, o futebol é o melhor aplicativo para você ficar bem informado, meus amigos. Baixa, tem para iOS e Android, nesse momento tem jogo pra caramba, tem Eurocopa, tem Copa do Brasil, tem, meu irmão, Copa América, Brasileirão, aí você perde. Então você baixa, está tudo organizadinho, tudo lindo, meu irmão. O link está na descrição desse vídeo, tem para iOS e Android, lá que você é mão de vaca, que é de graça. Ah, pelo amor de Deus. Agora sim, vamos falar sobre essa partida deveras importante, e no final eu vou fazer uma homenagem deveras emocionante ao menino Gerson, que deixou de falar vapo, para falar vapo. Bom, foi o primeiro tempo excelente, lembrando que o time Fortaleza... Foi o primeiro tempo excelente, lembrando que o time Fortaleza é bem organizado. Mas, rei, é o Fortaleza. Beleza, é o Fortaleza, mas é bem organizado. Mas é o Fortaleza. Tá, eu entendi, é o Fortaleza, mas é muito bem treinado. For- Ta- Le- Za. É o Fortaleza. Caramba, olha, se você não fala, eu ia confundir com o Milan. Tenho certeza que foi contra o Fortaleza, eu estou achando que o Flamengo jogou contra o Portugal. Olha, eu estou achando que o Flamengo jogou contra a Itália, meu irmão. Contra a Alemanha. Será que foi o Fortaleza mesmo? Ah, pelo amor de Deus, pô. No último jogo foi dito, era o Bragantino. É, e o Bragantino ganhou outro para o Palmeiras, campeão. São o time de menor expressão? Não, sim. Mas vocês falam como se fosse um Vasco. Parece o Flamengo jogou contra o Vasco. Não, 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 não. São bons times. Vasco? Vasco? Não, pô. São dois problemas que precisam não ser apontados. Um, o Flamengo perde uma cacertada de gols. Então é simples, o Sérgio tem que treinar finalizações. Então, enquanto eu falo, vai estar passando aqui, ó, aqui, ó, um vídeo dos treinamentos do Flamengo. A plateria passou ao vivo. Preste atenção, enquanto eu falo, a quantidade de finalizações erradas que o time faz. Os treinamentos. Olha isso, gente. Ai, ai, ai. A partir disso aí, eu tenho certeza que o Sérgio não vai mais deixar filmar. Olha a quantidade de gols perdidos. Ai, ai. Tá vendo? Né? Pois bem. Acelera isso aí. Ó. Tá vendo? Vai vendo isso aí. É o que acontece no jogo. O que me faz chegar à seguinte conclusão. O que é feito no treino é colocar em prática no jogo. Ontem, das 19 finalizações, 7 foram no gol. E assim, não são finalizações, assim, de longa distância e tal. O Flamengo chuta pouco de fora da área. O Flamengo perde gol cara a cara, na pequena área, entendeu? A média de finalizações do time está em 17,5 finalizações por jogo. E tem 47,1% de acertos no gol. Menos da metade. Meu Deus, gente. Isso é muita coisa, hein? Não, não é. Se você pegar outros times, é uma média aceitável. O problema é que são chances claras de gol. Como eu falei, o Flamengo trabalha muito bem a bola para chutar o mais próximo possível do gol, ali na área, entendeu? Cabeceia do Bruno Henrique, embaixo da trave, foi pra fora. Michel perdeu o gol cara a cara no goleiro. Aquele lance do Gerson, ele que o goleiro chutou no goleiro. E por aí vai. Diversas oportunidades. Hey, o time é um bando em campo! Dizem. E não é. Aí é um exagero muito grande da sua parte. Você está deveras emocionado. Talvez esse momento do Gerson ir embora, está deixando você com a emoção muito aflorada. Aí você está deixando a emoção contaminar a sua razão. E não devemos fazer isso em uma análise. Só quando perde. Quando perde, aí pode. No primeiro tempo do Flamengo, você achou o time um bando? Certamente não. No primeiro tempo contra o Bragantino, você achou o time um bando? Não. E assim foi em diversas outras partidas. A pergunta é, o que acontece no segundo tempo que o time volta diferente? E eu vou te responder. Sei lá. Primeiro, recua. Se o Flamengo já frente o placar, automaticamente ele recua. Se isso é natural ou se isso é uma orientação do Rogério Senna, ninguém sabe. Que recua, recua. Isso é culpa do técnico? Sim. Cabe a ele exigir isso. Mas, porém, entretanto, todavia, o recuar é o menor dos problemas. Como assim, hein? Calma, emocionado. Calma, torcedor. Se o time recuasse e não corresse riscos, tudo bem. Ok. Justo. Fez o placar e sentou em cima do resultado. É o que eu desejo pro Flamengo? Não. Ainda mais jogando contra o Fortaleza, Bragantino, etc. O Flamengo, pelo Enem, tem que se impor sempre. Eu quero fazer três gols, quatro, cinco, seis, e por aí vai, meu irmão. Se vai conseguir, sou out de 500. Mas eu quero que o Flamengo vá pra cima. Mas, rei, você tem que saber que não existe domínio completo da partida. Um outro time também joga. Também é argumento de veras pertinente. Vamos colocar a seguinte situação. O Flamengo está muito bem. Fez 2x0 no primeiro tempo. Obviamente, o adversário quer mudar o placar. Para tal, precisa mudar. Não necessariamente fazer substituições. Pode fazer ajustes pontuais. Por exemplo, a partir de agora vai utilizar bolas mais longas, nas costas dos laterais, que avançam bastante. Trabalhar mais entre linhas. Boxe, boxe, sobre as linhas. Enfim, mudança de postura e tática. E aí, pode ser que dê certo ou não. Mas, deu certo. Beleza. O time adversário faz um gol. 2x1. É natural que a gente perceba que o time adversário mudou a propósito de jogo, fez mudanças táticas, e a partir daí, nós fazemos mudanças. Repito, não necessariamente de peças, mas de posicionamento, de estrutura. Por exemplo, o lateral esquerdo deles avança pra caramba. Tá dando trabalho lá pro Mateuzinho. Eu pego o Michael, que tá abertão na esquerda, e boto lá nas costas daquele lateral. E eu falo, Diego, pega a bola, lança lá pro Michael, que vai estar aberto na direita, nas costas do lateral que tá avançando. Tudo bem, é o Michael, não vai dar em nada. Mas, está mudando. Está reagindo. Mateuzinho joga mais atrás, além do meio de campo, dos caras que estão avançando bastante. Quando você receber a bola, já olha o Bruno Henrique que tá correndo ao Michael lá direito. Botar correria nos caras. Pra quê? Pra eles ficarem com medo e recuarem. Porque eles estão fazendo pressão em cima da gente. Enfim, possibilidades. E aí que tá o problema. O que o Senne faz? Nada. Não, exagero. Ele faz sim. Mão no bolso, buginha pra trás e palminha. Vamos! Rei, mas ele fez substituições. Fez, mas não mudou a forma de jogar. Nesse caso, ele trocou seis com o Medúzia. Tirou o Pedro, botou o Muris. Tirou o Vitinho, botou o João Gomes e avançou o Gerson. E tirou o Felipe Luiz, colocou o René. A mesma forma de jogar. E o argumento, olha o banco de reservas, é fraco. Porque você pode fazer mudanças sem trocar peças. Ou seja, aqueles 15 minutos de sufoco podem acabar se o nosso técnico mudava uma peça, fazia uma observação. Rei, ganhamos a partida. Vocês já reclamando. Sim, gente, ganhamos. Que maravilha. Ótimo. Uh! Vamos comemorar. Mas a preocupação é adiante. O brasileirão, você consegue recuperar. Se você jogou uma partida ruim, a próxima você pode ganhar e subir na tabela. São 500 rodadas. Todos nós estamos preocupados com mata-mata, libertadores e Copa do Brasil. Uma partida ruim, uma falta de leitura de jogo, pode colocar tudo a perder. E isso pode custar caro demais. Vamos lá, tem um exemplo que é ótimo. É um vídeo que viralizou do Barroca falando do Felipe Luiz, no charla.cast. O Itão Barroca era treinador do Curitiba e o Flamengo tá vencendo por 1x0. No segundo tempo, com o jogador expulso, ele resolve mudar a equipe. Botou o Sassá e o Neilton, foi isso. E o time do Curitiba melhorou, teve bola na trave. Tava chegando no empate, com um a menos. Ou seja, com a mudança do Barroca, o time melhorou. É aquela variação, né? O time adversário também pode melhorar. Aí o Felipe Luiz disse. Vocês já estão vendo que estão jogando no 4-3-2. Para de jogar por dentro e vão jogar por fora. Porque os três atacantes vão balançar, eles vão cansar. E segundo o Barroca, depois dessa observação do Felipe Luiz, acabou o time do Curitiba. E sabe qual o nome disso? Leitura de jogo. É perceber que o time adversário mudou, está melhor e procurar resolver o problema. Ficar com a mão no bolso e falando vai, 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 vamos, 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 corre, 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 não vai adiantar muito. É simples. Não, na real não é simples. Porque poucos conseguem ter essa leitura de jogo. E principalmente, conseguem resolver esse problema. Olha só, o Felipe Luiz no gramado, qual mudança que ele fez? Nenhuma de peça. Ele falou, vamos jogar por fora. Acabou. Simples. Mas, de fato, foi uma vitória muito importante. Ainda há erros a serem corrigidos. Sempre há, né, gente? Óbvio. Isso é chuveiro molhado. Estamos caminhando também. Sem crise. Só alertando os problemas. E esses problemas são alertados há bastante tempo. Agora, quero saber de vocês. Concordam? Deixa a sua opinião aí. Escreva nos comentários o que você acha. Ei, você é louco. Não tem nada a ver isso. Pode escrever também. Também eu não. Eu vou ignorar, mas tudo bem. Mentira. Vou responder todo mundo. Agora chegou o momento de veras emocionante. A despedida do Gerson. E eu fiz uma homenagem ao nosso coringa. Segura na cadeira. Porra, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Tô no finalzinho. Fiz um poema. Gerson. Gerson. Na Dazon falava Gerson. Você vai deixar saudades, meu garoto. O Vapu ficou na história. Trocou o Vapu pro Vapu. Te amo. Volta logo. Se você ficou emocionado com esse lindo poema, você vai deixar o like no vídeo agora. Difícil. Difícil. É isso, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Tamo junto. Não esqueça de deixar o like no vídeo. Pegue esse link. Compartilhe suas redes sociais. Compartilhe seus grupos WhatsApp pra ajudar. Valeu? Beijo no coração. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.